Equações trigonométricas em R. Então, nós temos uma expressão do geral dos números reais associados a um ponto da circunferência, né? Já que a circunferência, ela pode ter infinitos números reais. Nós sabemos que a circunferência, você pode gerar aqui infinitos ângulos. Então, você sai aqui da origem, ó, e começa a fazer os ângulos infinitamente. Nesse sentido que eu coloquei, são ângulos positivos. E se eu for no sentido horário, ângulos negativos. Então, a ideia é entender que temos, sempre que somar, é uma progressão aritmética, sempre que somar com um número que é 2π. Então, é a progressão que vocês vão somando 2π. A razão é 2π. Então, a gente pode representar isso com qualquer PA, né? Você vai ter. Essa ideia aqui. Começa de um valor e vai multiplicar 2π por 1, uma constante, k. Esse k pertence aos inteiros, né? Pode ser negativo, olha aqui, ó, conjunto dos números inteiros. Pode ser negativo quando você está no sentido negativo do arco, ou pode ser positivo quando você está no sentido positivo dos ângulos. Então, a partir disso, a gente pode ter uma solução em R. Então, de forma geral, seja alfa um número real associado a um ponto M, M da circunferência, uma expressão capaz de representar todos os números reais associados ao ponto M que é essa expressão aqui. X é igual a alfa mais k vezes 2π. Essa é a forma de apresentar qualquer ponto aqui. Vamos ao exemplo único aqui. Resolver o seno de X igual a 1 meio. No caso, nós estamos aqui com a solução para a primeira volta. A primeira volta, esse X é até 2π. Então, você sabe que o seno de, o valor do seno, o valor de X, nesse caso, vai ser π sobre 6, porque seno de π sobre 6 é igual a 1 meio. Então, você sabe. E também sabe que o valor pode ser 5π sobre 6, né? Você sabe que aqui você tem que fazer a redução aqui de um quadrante para o outro para encontrar o valor similar. Então, no primeiro e no segundo quadrante, inclusive, o seno é positivo, como está aqui. Só que aqui seria uma solução restrita à primeira volta. Quando nós estamos falando solução em R, nós estamos querendo as infinitas voltas. Então, a solução é que X pertence aos reais. Está ok. X vai ser igual a π sobre 6, que é esse ponto aqui inicial, mais todas as voltas que vêm na sequência. Então, nós vamos usar a letra K, K vezes 2π. Ou X vai ser igual a 5π sobre 6, mais K vezes 2π. Isso é bom frisar que K pertence aos inteiros. Então, aqui está a solução em R, que você contempla todos os valores de forma geral. Então, aqui no GeoGebra, para finalizar, ou melhor, no GeoGebra não, no Simbolab, a gente pode fazer essa expressão, né? Pagando aqui essa seno de X igual a 1 meio. pedir para ele processar essa conta. Como eu não coloquei nenhuma restrição ao ângulo X, ele vai me dar a solução geral. Solução geral, nós já vimos, vou dar um zoom. π sobre 6, mais 2π, N. Ele usa N. E 5π sobre 6, mais 2π, N. No caso, a gente usou K. Se eu colocar aqui ponto e vírgula, e colocar 0, né? Como um intervalo entre X, o arco, seria na primeira volta. Então, menor e maior. Opa. X. Aí o programa vai calcular apenas na primeira volta. E não vai dar a solução geral. Opa, ele não entendeu, então, o comando. Ah, sim, 2π aqui no final, né? 2π. Pedir aqui no painel as letras gregas. Aqui, na verdade, é menor ou igual. Então, vou aqui usar aqui menor ou igual. Eu tenho que começar do zero. Agora, eu vou pedir para ele calcular. E ele só vai dar para a gente a primeira volta. Na primeira volta, ele não precisa colocar o valor de N. Ele bota soluções para o intervalo de 0 a 2π. π sobre 6 e 5π sobre 6. soluções gerais para o seno, ele já usa essa questão. Ok, pessoal? Tchau. E aí E aí E aí